Música Peço uma licença de alguns segundos, eu vou usar o telemóvel, mas é para afinar os instrumentos. Porque é mesmo necessário, a não ser que os senhores queiram nos ouvir desafinados. E eu também peço licença para tirar a máscara, porque pronto. Eu sou flautista. E, pronto. Infinito é uma palavra muito bonita, estava pensando ali enquanto estava sentado. Que é muito bonito pensar que todas as melodias que são tocadas são infinitamente reverberadas através do ar aqui pela terra. E isso não para nunca, de andar e andar por aí. E a gente pensa nisso que simplesmente não para. E também é bom a gente pensar que um músico afinando o instrumento, ou alguém tocando desafinado, infinitamente, essas ondas também percorrem. Por aí. Pronto. Pronto. Tá bem. Pronto. Pronto. Música 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 Thank you very much. This is Colin Larkin Playing the bouzouki This greek instrument But it's really popularized in Ireland I don't love greek And I'm Sandra Buena Playing the thing whistle This Irish flute as well And we are the other band You can find our page in Instagram account And Facebook account And YouTube account Ok So guys And we just played a set of Waltz and jigs Which is a traditional Irish rhythm And now we're going to play A set of reels Which is another Traditional rhythm Go first And now we're going to play To be continued Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto